11 de junho de 2018 Coloquei um restinho de cera lambuzado de mel aqui Pra esse enxame de jatai que foi transferido da isca pra essa caixa faz uns 3 meses Só que ele tá com pouca reserva de alimento E aí hoje esquentou aqui, eu vim ver né, porque elas até então não tinham vindo porque tava frio E achei até que elas não iam querer, mas aqui ó, tá cheio e já tá aí no potinho Pegando a cera e o mel Então funcionou esse alimentador externo aí Agora começou a dar um vento meio forte aqui Mas elas tão trabalhando hein Viu ali? Saiu uma Até na boca ela levou a cera pra dentro da caixinha Muito legal Colocar mais alimento então pra elas já que tão pegando Aproveitar Tchau Tchau Tchau